VOLTANDO! Agora que eu vou abrir isso aqui, velho? VOLTANDO! Foi! Se não for na chave eu vou ficar muito puto! Porra, não é a chave! Mas é bala, eu acho! Estojo de munição! Ah, essa é uma boa! Demorei pra caralho, mas foi! Vamos ver que tem pra cá! Vem, guria! Beleza, vai por aqui! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vê o que que é, vamo ver o que que é! Aham! Tinha que ter o paranauê! Sempre tem o paranauê! Vamo lá! A chave vai tá em cima do telhado, quer ver? A chave vai tá em cima do telhado, quer ver? Vamo lá A chave vai tá em cima do telhado, quer ver? Vê o que é? A chave está aqui! A chave está aqui! E um rifle! Agora! Caralho, bagulho. Vai ficar louco pra caralho, velho. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Desce, desce. Vai fazer tua mão aí. Entendeu? Tua mão. Tá, foi. Beleza. Não. Porra, cara. Vai, 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 vai. Aê. Tem que ser vida, cara. Ou peça de arma, né? Fazer o quê? Tá bom? Melhor que nada. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos lembrar qual é que volta, porque eu tenho uma... Show. Minha... Minha noção de mapa é foda, grisada. Vocês já devem notar isso nas CrimiPlan que eu faço. Minha noção de mapa é foda. De direção, assim, sabe? Ah, vamos. Se tiver zumbi, foda-se. É isso que você conhece, Moira? Por lá? Sim. Aqui é a grande torre. Atravessa a aldeia. Porra, cara. Não vem uma vida, velho. Esse jogo aqui, você quer me ferrar? Isso aqui é erva, né? Porra, cara. Essas plantas aqui é erva, mano. Olha lá, Moira. Minha profeta. Vê aí onde é que tem... Os malucos loucos. Essa maletinha aí não tem nada. Onde leve. Opa, 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 opa. Monster! Terry, tem algo lá. O que? Onde? Esse puto vai pular. Está lá. Você não vê? Não, não deve ser para a praia que eu tenho que ir, né, cara. Ou é. Vai saber onde é que tem que ir, cara. Vai vir um monstro fodido, eu já estou vendo. Olá, Adriane Grácio. Solitária e chegou agora. Está foda. Hoje o público está pequeno. Eu não sei o que você está vendo. Mas que bom é que Adriane Grácio apareceu. A escrita que eu tenho bastante carinho aqui no canal. Seja muito bem vindo aí, Adriane Grácio. Bairá. Não. Opa, não. Olha aí, você está caindo. O que? Deixa eu continuar. O cara... O bicho é... O bicho é... invisível, mano. Ah, não, não, não. Não me ferra. Oh, isso vai ser divertido. Ah, deve pra me ferrar, cara Invisível pra me ferrar Ah, eu vou só correr Na moral, só correr Oh, corre, corre, corre Aqui? Não, não posso ir por aqui Não é por aqui Seria interessante eu entrar nesse negócio aqui Lá que eu tenho que arrumar essas armas Beleza Pistolinha A gente recuva o PT Isso aqui O que do diabo aconteceu? Vamos correr Eita essa mila, velho Porra, essa mila é foda E eu não sei onde é que tem que ir Olha que delícia isso Que incomum isso, né? Só tô correndo, só tô correndo, só tô correndo Não quero saber de nada Só tô correndo Ah, vai se foder, guria Morra Vai se foder, Natalia Mas é que ela é perigo ainda Ah, vai se cagar, guria Oh, mina Pra onde eu teria que ir A moral tá foda Era aqui que tinha uma escada, não era? Nossa, morri muito Me estuprou, mano Me estuprou com um monte de bichos, cara Porra, velho Não, não, não Ah, velho, tá foda. Tá, cara sai disso aqui, tá louco. Beleza, matei, matei, matei. Invisible Monsters. Oh, isso vai ser divertido. Invisible Monsters. Está ficando mais perto. Não, 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 não. Vamos tirar isso aqui. Pistolinha, dano, capacidade. E eu te recuo no fuzil. E era isso aí. Onde é que tá? Tá na rua, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Está ficando mais perto. Não, mais para a direita. Errei pra caralho. Está ficando mais perto. Ah, vida tudo de boa, cara. Uh, aí sim. Pra ser lente. Descobri até agora. O que descobri até agora. Tem um GPS dentro dele. Provavelmente para saber onde estamos. É um transmissor de duas vias. Podemos ouvi-la e ela pode nos ouvir. É tipo um headset, tá ligado? A fonte das transmissões está vindo de centro da ilha. Algum lugar alto. Deve ser a torre. Tem que ser aquela torre estranha. Não tenho dúvidas de que ela também está lá. Parece que ele também observa os nossos sinais vitais. Mas para quê? Ela não estava brincando quando disse que nos infectou com o vírus. Puta merda, o que demos, o que vamos fazer? A gente só se foge dessa merda. Ah, pode ser por aqui. O que a gente tem aqui. Oh, yeah. Oh, fucking yeah. Ae, boa. Nossa, mais três bagulho, cara. Isso aqui é uma credado. Isso aqui já é escravidão infantil, tá ligado? Meu Deus, cara. Vai, vai, vai. Foi, ou foi? Não foi, cara. Vai, 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 vai. Não foi. Ela vai Não vai ainda não Adriano e Ignacio Tu tá aí ainda? Tá? Boa transmissão Me fala aí como é que tá Se tá travando pra ti Como é que tá aí? Eu até diminuí a qualidade Botei pra média, porque tem gente aí que tava antes Tava sentindo dificuldade Porque tava Tava na qualidade média Então tava na qualidade alta Então tinha gente que não conseguia passar a internet Então eu diminuí a qualidade Como é que tá aí pra ti? Tá de boa? Não sei se tu tá aí ainda Se tu tá olhando, se tu tá escutando Mas né Se tu tiver aí Se possível, responda Foi, os três Ah, tem que ser um bagulho bom aqui, cara Peças raras Cara, eu vou botar essa peça rara Já que eu tô perto do bagulho, né, velho? Já estamos aqui Só não, né? Tá, bom O que é que eu tenho aqui? É o tordoamento Isso aqui é muito interessante Mas não tem nada aqui Ali, botaram um negócio aqui, velho Muito da hora Vai, uma vida ainda, cara Muito interessante É, espalhei a trilha graça Mas aí, né? Beleza, vamos lá Cinco pessoas assistindo Interessante Seja bem-vindo aí Quem ainda não estava Aí E aproxeguem-se Comentem Me falem como é que tá a qualidade aí Se tá trancando pra vocês Porque eu já diminui a qualidade Pra vocês conseguirem Assistir de boa Tá, mas não é aqui essa porta, né? Eu tinha tentado entrar aqui Não é também Valeu, Elias Tava acompanhando aí desde o início Valeu aí, brother Tu é o cara, mano Tu é o cara, velho Tu é brother mesmo, velho Porra, tá acompanhando aí desde o começo, cara Isso aí eu considero pra caramba Valeu mesmo, cara Mas é que não sobe isso aqui, cara? Talhadinho de merda Porra, velho Vamos subir Ah, não, 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 não Eu morri, né? Eu morri, mano Não, 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 não Não tem que fazer tudo de novo, né, cara? Não tem, por favor Diz que não, cara Diz que não Ah, tudo de novo não, velho Ah, que merda, velho Ah, não Não creio nisso Que merda mesmo, cara Que merda mesmo, cara Invisível monstros Oh, isso vai ser divertido O monstro não está vindo Ah, não, não Matei, matei Vamos lá Uma décima vez já Essa partezinha é chata Não sei porque eu vim desse lado Não é aqui Bosta Pegar lá a bala Erva, sei lá o que era Aqui mesmo Muito bom, muito bom Ah, vai ser, cara Vai ter que abrir Fazer todo aquele código de novo, cara Ei, cheio de saco muito, cara Muito saco, velho Demais Porra, nem lembro de que eram os bagulhos, velho Aqui Não lembro E o outro era onde Aqui Era aqui Ah, não era Quase ou não era Porra, mano Só mais um Porra, mano Foi Não, foi Foi Beleza Vamos lá Equipar essas armas E se mandar pro local Correto Alguém realmente Trashou esse lugar O que aconteceu O que aconteceu Já tinha lido Beleza Beleza Peguei uma ervinha Bem de boa Bem marota Duas ervinhas Agora show de bola Boa Boa Agora vou simbora É Está mais perto Ele tá desviado, caralho! Ai, foda esse bicho, cara! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Não, vamo nos atrasar por causa desse bicho otário aqui, velho! Beleza! Muito nada pra não ter nada aqui, cara! E não tem nada mesmo, cara! Que interessante isso! Precisava só pegar os bobos aqui! Eu vim aqui uma vez. Eu vim aqui uma vez. Moira pode estar aqui também. Não! Escuridão brava, velho! Vai! Por favor! Não é mesmo? Não! Não! Não. Um brilhante! Aqui vem o fogo. Você vai estar quente? Eu vou estar bem. Então onde estão a sua mãe e o pai? Eles morreram. Em Terra Grigia. Você estava lá quando a cidade caiu? Desculpe. Nada disso poderia ser fácil. Você é uma garota difícil. Obrigada. É sobre pessoas como eu para proteger as pessoas como você. Pessoas como você. Pessoas como você. Então onde você foi? Terra Safe me colocou em uma casa. Uma cidade. Desculpe Natalia. Eu não vou perguntar mais perguntas. O que está errado? Eu estou esperando por você. Nada. Aqui vamos. Na mão direita. É. É bom que eles estão esperando por nós. Não. Não. Não, não... Você é dentro, precauzeiro. Vamos lá, guria! Vamos lá! Não, 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 não! Nossa, velho! Puta, que pariu, velho! Era só o braço que eu tinha que acertar, velho. O monstro! É uma briga, cara! É uma briga, cara! Sério mesmo? É uma merda, porra! Vou passar, vou passar, vou passar! Beleza, passamos! Ei, fudeu, cara! Tô bem fudido! Não, 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 não! Vai, 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 abre isso aí, cara! Ah, não! Como, velho? Não! Desde quando os inimigos do Resident Evil ultrapassam as portas, cara? Tá, agora só não é rápido a bala! Pelo menos que eu comece desde essa casinha, hein, cara! Desde aquela parte lá, até desliga o play agora! Só de raiva, velho! Tá, beleza! Tá, beleza! Partiu daqui! Como é que tem aqui em cima, né, cara? Estão dentro! Cuidado! Eu acabei não vindo pra cá, naquela hora! Mata na hora! Sério, Elias! Tipo, num golpe, ele pega no furtivo e mata num golpe, sério! Eu não sabia dessa, cara! Tentou dar no furtivo, então! Sério, eu não sabia, velho! Pô, valeu pela dica! Vou tentar fazer isso! Vou tentar, cara! Boa, maluco! Boa, maluco! Boa, maluco! Valeu pela dica, velho! Bah, cara! Essa foi uma puta de uma dica, velho! Opa, mapa! Coisa boa! Ah, fudeu! Já me viu, porra! 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 O que é, caralho? Onde é que tá essa mina, mano? Ah, que mina trouxa! Que mina trouxa! Não vem atrás do cara, mano! Lockdown B69! Aí, brother! Beleza? Ah, que lock, velho! Que lock! Que mina lock, velho! Ah, mina muito lock! Deixa o cara na mão, velho! Ah, vai se fuder, mano! Vira doente! Não deu muito! Nossa, eu ficarei cego! Nossa, mano! Aí é pra me ralar, velho! Nossa, olha quantos bichos aqui, velho! Não, não vou nem matar eles! Tá aqui o pariu Os bichos pulos, os bichos são ninja Vamos, vamos mina, vamos, vamos Vamos, 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 vamos passar Uou Passei na cagadona Nem sei se eu sentei o caminho, mas eu passei Lockdown, meia, meia nove Se não está seguindo, siga aí, cara Ah, mais um No furtivo, tentar, né Tá foda essa parte Boa Ah, um só também foi no furtivo, né Ah, vai a merda, velho De sacanagem, ficar cego, mano Porra Preciso de vida, velho Ah, puta que pariu Preciso de vida, preciso de bala Tá crítica a situação Puta merda, não vi que tinha baú, cara Ah, agora vamos sim, cara Nossa, eu tô na nóia, na brisa, velho Barry boladão, mano Caralho, velho Ah, tem bicho aqui, eu sou sem bala Vem, Barry Toma Toma Ah, vai ter mais Vai ter mais Certo que ia ter mais Só pra me ferrar, só porque eu tenho bala Só pra me ferrar, só porque eu tenho bala Só pra me ferrar, só porque eu tenho bala Fudeu, cara Vou descer e encontrar bala lá, porque senão aqui vai fuder muito Tem que ter mais Tem que ter bala pra cá, cara Não é possível isso Aham Tem que ser bala isso, meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Onde é Barry? Está mais perto Está mais perto Está mais perto Está mais perto Esse baú aqui tinha que ser uma vida, sei lá. Ou bala e vida, tinha que ser duas coisas, tá ligado? Boa, um foi. Nas habilidades de se comemorar o dano do tijolo. Bah, cara! Tu tá me ajudando pra caralho, hein? Vamos arrumar os danos do tijolo, então. Ah, não sei como eu vou arrumar ali, porque tudo tá aparecendo. Ah, vamos uma vez, vamos, vamos. Ah, não, 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 não. Vem pra cá, Barry Burton, vem pra cá, vem pra cá. O bicho tá onde, mano? Mano, onde é que tá, cara? Tá aí embaixo? Tô na nóia, na brisa, velho. Tô na nóia, na brisa, velho. Tem uns bichos esquisitão aqui, ó, invisível. E eu não tô conseguindo enxergar eles. Daí eles ficam fazendo essa sucrinação aqui com a gente. Por isso que a tela tá assim, muito louca. Muito na brisa na nóia. Black save, verdade, velho, o jogo é foda, mano. Tá muito terror, cara, tá muito terror. Não botaram nada, 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 nada de, dos Resident Evil, dos novos, cinco, seis, aquele tiroteio, aquela coisa. Cara, nada. Até falta a bala aqui, tá ligado? É muito Resident Evil isso, cara. Se tinha falta de Resident Evil assim. Porra, velho. Na nóia, na brisa. Para onde eu vou? Nossa, velho. Que brisa, que nóia. Tá, pra cá não tem nada. Eu só acho que eu tenho que voltar. É, pudim. Desde pequena nós eras. Ai, ai, vai morrer. Ah, Natália é chapada, velho. Porra, velho. Fizeram com a mina. Na nóia, na brisa. Nossa, o Barry tá na merda. Vamos voltar então, né? Barry. Beleza. Será que tem que voltar? Não tem muito nexo isso, cara. E, tem sim. Tá ali, ó. Matei! Era esse bicho que tava me incomodando, Tchê. Ah, é pra voltar, será? Não pode ser isso. Tá, vem daqui. Tá, vem daqui. Beleza. Tá, atijou ali. Ah, buraco aquele. Vamos sair daqui. Ai, ai. Onde é que eu tenho que ir, cara? Aqui. Será? Eu não vim daqui? Tô perdidaço, velho. Perdidaço pra caralho. Mas eu acho que ainda que eu vim daqui. Eu vim daqui, sim. Passou, passou. Eu não quero ir por mim. Eu não quero ir por mim. Será que eu não fui daqui que eu vim? Um dos dois foi. Mas eu acho que tá certo Acho que é pra cá mesmo Boa, boa, acertei Acertei o caminho, cara Ah, não me assusta assim não, Barry Burton Nível 2 Limita o fuzil nível 1 Vamos ver se ela vai trocar aqui Aqui é onde eu conheci Moira Boa, vamos pegar o tempo Ele está morto, eu tenho que encontrar outro caminho Acharam outro caminho, mas por onde? Achar uma furadeira, é isso? Alto, abriu a porta ali, te pedi Vamos lá, abrir mais um bãozinho Dá a felicidade Não Errei Porra, de novo, deu treta Meu Deus Mas eu não peguei a moral desse Desse puzzle, tá ligado? Acho que na moral eu tenho moral, tá ligado? Acho que é só o cara encontrar o bagulho e aí Toma! Viu? Não é pra cá Não é pra cá Foi Armas Peças Cara, pra esses dividuros cheios, tipo Barry Não me assusta, Barry Burton Tá, como é que a gente vai passar Aham Não sabia dessa partinha aqui, cara Beleza Opa O que você era, papai? Porra, glória Tudo que precisava era isso Tudo que precisava era isso A transmissão da boa e a gritada Não tá travando pra ninguém aí, tá de boa Vem, vê, na brisa Vem, vê, Barry Burton Não tá travando pra ninguém aí, tá de boa Não tá travando pra ninguém aí, tá de boa Para onde eu tenho que ir? Serra pra cá Valeu, gurizada, pelo feedback aí, por ter falado que tá de boa É que realmente eu preciso saber Porque, né, na dia até eu fazer live ninguém ia assistir, tá ligado? Mas se você tá assistindo de boa, então tá de boa O caminho é errado novamente Vamos, Barry, sai, Barry E aí, Barry Burton Vamos, Barry Burton Boa, boa, Barry Burton Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora, bora Eu me souber, perdona O cara fala em duas línguas, tá ligado? Ao mesmo tempo, na mesma frase E esse cara é louco Olha o helicóptero maroto que caiu Eita, eu não vou se atirar não Tá, beleza Temos que saber aonde temos que ir Dólinho, mano Bom, isso é um trabalho de parqueiro O Barry, cara O maluco é o Hulk, velho Barry Burton, velho Barry Burton, velho Tá, beleza Fiz isso, e agora? Qual é a moral? 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 O monstro está vindo! É isso que acontece com eles! O que é isso? Ajuda esses olhos! Não tem bola! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Nossa! Nossa, velho! Nossa, não vou me matar não, velho! Só acho que eu errei bala pra caralho! Por favor, tenha cuidado! O monstro está chegando! não! Está foda! Beleza, foi bom morrer porque eu preciso das balas completas! Eu gastei muita bala... Beleza, Pudim! Deixar tudo carregadinho, né? Zicali, volta! Então é isso que acontece conosco! Meu Deus, cara! Dá um acerto! Ai, me atravessou, mano! Ah, mano! Tá bom, tô no final! Elias, tu que já jogou, já viu e tal, só me fala aí um negócio. Tô no final do episódio? Só me confirma isso, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer o episódio 3 ainda hoje. Porque eu preciso dormir pra amanhã... Acordar, né? Porque amanhã eu trabalho, então eu vou só terminar esse segundo episódio. Só me confirma... Amanhã... Amanhã não. Só me confirma... Tô no final do episódio? Tô no final do episódio. Eu te falei, volta! Não fui lá! Tô na bateria! A monstros estão chegando! Tô na bateria! Eu vou fazer o meu wing-to-á! Eu vou sair nessa costura! Tá, agora você disse, vale! Tô no final do episódio! Tô na bateria! Tô na bateria! Larga daqui viado, 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 viado. Por favor, cuidado. O monstro está vindo. Vou matar? Não, não mata ela não, cara. Deixa ela mais na brisa, velho. Que ela te fez, seu porra. Seu puto do caralho. Ah, que merda, hein, do nome? Ah, que merda, velho. Ah, se esse... Estava vindo uns Boss muito foda, cara, nesse Resident. Muito foda. Isso aí eu não via faz tempo, cara. Um Boss foda assim... Eram sempre os Boss fáceis. Demais, por sinal. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu deus! Afado o bagulho aqui em! Meu deus, cara! Não vai, cara! Eu acertei! Eu acertei, porra do caramba! Cara, eu acertei, cara! Ah, então realmente eu não vou fazer o episódio 3 hoje Porque já estou no horário Tá ligado? Mas em breve eu vou fazer, cara! Só que o episódio 3 eu acho que eu não vou fazer seguidão Porque eu não vou ter o tempo pra isso Talvez quarta, talvez quarta eu faça Talvez, eu acho que quarta eu vou fazer sim Batali, volta! Então é isso que eu vou fazer, Tor Tchau! 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 Vamos! Vamos, porra! Vamos! Vamos, falta mais um! Morreu? Mas faltou um, caralho! Beleza! Bom, isso deveria nos dar um monte de opções. Vamos lá então! Boa bola! É pra cá? É agora, cara? Eu não lembro onde tinha que ir. Mas eu lembro que tinha um lugar com uma treta. Acho que era pra cá mesmo. O que tinha aqui? Pô, que merda é essa? Vai dizer que ela vai com a furadeira no bagulho. Ah, pode crer. Chega aí, Mary Burntown! Burntown! Maravilha vermelha, cara! Beleza! Beleza! Combinar com o que é isso? Beleza! Combinar com o que é isso? Beleza! Não! Nada! Nada! Tranquilo! Opa! Emblema da torre! Tá, cara! Não vai pra cá! Tem que lembrar onde é que tá esse buraco aí! Vai arrebentar! Só sei lá em cima, cara! Só estranha essa bosta! Tá muito estranho! Se vocês se lembram aí, só me dêem uma dica, caras! Onde é que era? Ahá! Porra! Pra cá, esse caralho! Ahá! Acabemos isso aí, cara! Com força! Com vontade da porra! Caralho! Foi! Foi! Beleza! Tranquilo! Pra onde vamos? Pra onde iremos? Vida! Vida! Muito importante! Vida! Ei, Moira! Ficou separado aqui! O cara bom veio e me pegou! O cara bom? O que me salvou? O que me salvou? É! Eu pergunto se a Moira conseguiu para a torre! Ela conseguiu! Vamos lá! Vamos ver o que podemos encontrar! Esse lugar se mudou. Sim! É muito louco, né? Os testes para o vírus T Phobos estão quase concluídos. Para diminuirmos a letalidade dos vírus T, criamos a condição de que ele esteja ativado se o alvo for submetido a um grande trauma emocional. Também reduzimos a taxa de resistência viral para baixo de 2%. Tudo está correndo como o prolejeado, contudo o tempo está acabando. Estamos perto da perfeição, mas não existe margem para erros! Ok? Não! Vamos lá! Vamos lá! Boa, boa, boa A gente tem que ser rápido Cadê? Aqui Boa Mil PB Beleza Subiremos Vamos subir Agora estamos bem Estamos com bala e estamos com vida Estamos indo de patrão Mas eu não gosto de quando estou com muita bala No Resident Evil Que muita bala no Resident Evil significa treta É sempre Velho decreto Desprezível Vai se despedir da casa do caralho Beleza Nossa Caralho Que bagulho macabro Eu tenho medo de bonecas Sério As bonecas aqui Dá um monstro cagaço Velho As bonecas de porcelana Ele é a Silva Vai sim Vai pro YouTube Vai sim Só vou editar Só vou editar Acordar os cortes aí Nas partes que eu morri Nas partes que eu fiquei Tá ligado Paradão Só vou dar os cortes maroto E vou tacar pro YouTube Do cru mesmo Sem zoeira Sem nada Vai cru Só live Tranquilo Como é série 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 Comprida Então eu faço assim Quando eu bato pro YouTube Agora Cutscine Gurizada Mr. Dust Chegou por aí Já estamos acabando O Wesker O Wesker O Wesker Alex Wesker Alex Wesker Velho Vai ter mais um Wesker Eu sabia que você iria Eita porra Vai ter mais um Wes ainda Natalia É Tarvecão sim Sabe o nome da querida Eita porra Acabou? 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 Travou o jogo É isso? Agora tem que ficar Cara de tranche Ah, pode crer Na próxima vez Eu resenho A Revelations 2 Dois Espera Essa é a Moira Não Sem signo de ela Claro que essa fábrica Tinha de ser uma fábrica Ela está responsável Para os experimentos 6 meses atrás Não Ela tem todos os nomes Eu vou destruir Eu vou destruir Ah não vai dar spoiler Não Elias Onde está Moira? Eita O meu Esse aqui está muito parecido Com o Siren Blunt Tá ligado? Porém Resident Evil Resident Evil Cara Mais produção Mas Jogabilidade Gráfico E tudo É melhor Próximo episódio Jogamento Sei que pessoas Já jogaram Sei que pessoas Já viram Mas pessoal Eu peço Que vocês Continuem acompanhando Aqui comigo No canal Obrigado pela Presença de todos Pelo carinho de todos Pela força de todos Quem ainda não sabe Eu alcancei 5 mil inscritos Vocês são foda Obrigado do fundo do meu coração Vocês são foda Então Quem não se inscreveu E quem não Nem nos seguiu ainda O canal ainda Siga E se inscreva Para não perder Nenhum vídeo Nenhuma live Deixa o like no vídeo Quando tiver lá no Youtube Ou aqui no Youtube Porque eu vou estar Passando essa live Para o Youtube Então Comenta aí também É muito importante Assista sempre Até o final É nóis Grisada Falou Grisada 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 A CIDADE NO BRASIL